Olá pessoal, uma ótima noite para você que acompanha o nosso Máfra News. Estamos começando aí com 10 minutinhos de atraso, gente, porque tivemos um problema técnico, mas que já foi resolvido. Pessoal, o nosso tema de hoje é um tema muito sério, muito polêmico e que tem que ser discutido, porque é algo que assola aí as nossas crianças e a gente precisa falar sobre isso, as famílias precisam ter informações sobre isso, sobre a questão da pedofilia. E para isso, nós convidamos hoje a psicóloga Cris Alves e o advogado doutor Tiago, nosso amigo, e claro, o Nunes também está com a gente. O Nunes vai colocar aí o pessoal na tela para nós. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Obrigada pelo convite, Vanessa. Mais uma vez. Obrigada, Cris. Obrigada. A gente que agradece, né, Nunes, por ter sido tão prestativa, nem terminei de falar, Cris, vamos fazer, vamos, vamos embora. A gente agradece muito a confiança aí no nosso trabalho. Obrigada, viu, Cris. Eu que agradeço. O trabalho é sério, é fácil aceitar o convite, né? Quando a gente sabe de quem é o convite, fica fácil. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, e agradecer ao Tiago, né, nosso amigo Tiago aí, advogado. Muito obrigada, viu, Tiago, pela confiança aí no nosso trabalho. Eu que agradeço. Sempre que for possível e poder ajudar, estamos aqui. Obrigadão. Boa noite, Nunes. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Cristina Alves, pela presença aqui, sempre colaborando, né, Vanessa? Tiagão, amigo nosso aí das empreitadas. Vamos entrar aí muita fria junto ainda, se Deus quiser. Deus quiser. Porque é o seguinte, a gente tem que ocupar a internet, Vanessa e nossos convidados aí, para defender as coisas certas. Infelizmente, não era para a gente estar tratando desse assunto em 2021 e a gente está tratando desse assunto. Eu já vou dar uma pincelada num caso que eu participei, uma moça com síndrome de Down. E tinha, ela, coitada, tinha a mente de uma criança, acho que de quatro anos de idade. Aí o cara vira para mim e fala assim, ah, ela me assediava. Olha, olha o desplante do cidadão. Ela me assediava. A menina tinha a idade de quatro anos. Quer dizer, não era para a gente estar tratando desse assunto em 2021. Infelizmente, ainda estamos tratando desse mal, né? É um mal que assola o nosso país ainda. Exatamente, Nunes. E hoje nós vamos contar aqui, né, além das opiniões pessoais do nosso pessoal top aí, que a gente sabe que tem a linha de pensamento que a gente tem, que é o Tiago e a Cris, com profissionalismo também, né? A Cris como psicóloga e o Tiago aí como advogado. Vamos poder contar aí também com conhecimento profissional deles, além de pessoal. E, gente, quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo também. Uma ótima noite para vocês. Pessoal, como eu estou falando? Seguinte, eu vou pedir a opinião do Tiago primeiro, porque como a Cris é psicóloga, eu vou primeiro do Tiago e a Cris vai entrar aí com a parte técnica. Na opinião de vocês, é possível identificar um pedófilo? Ele dá sinais? O pedófilo, ele dá sinais? Tem coisas aí que a pessoa, né, a família, ela tem como desconfiar que pode ter algo errado? Qual a sua opinião, Tiago? Então, vamos lá. É um tema bem polêmico. Eu já tenho um pouquinho de conhecimento, né, não igual ao da doutora, que é especialista na área, mas eu tenho um pequeno conhecimento e pesquisei um pouco ontem à noite. E, realmente, essa pergunta é bem polêmica, você já entrou pesado, porque, infelizmente, eu vi a opinião de especialista também, é muito difícil ou até impossível, em alguns casos, você perceber. E, entrando na minha área, você só vai perceber o pedófilo quando ele cometeu o crime, porque, enquanto ele não comete um crime, fica aquela coisa empubada, fica um desejo. Então, ele não tem sinais exteriores que vai demonstrar que ele é um pedófilo. A não ser que ele esteja numa fase muito exacerbando aquele desejo dele, que todos percebam que ele realmente está, como a gente diz popularmente, atirando para todo lado. Mas, caso contrário, uma pessoa comum pode passar despercebida, que tem esse transtorno. Cris? Então, o doutor Tiago começou muito bem, né? É isso mesmo, a gente não tem dados. Infelizmente, Vanessa, a gente convive com um consenso comum que fala assim, puxa, mas ele parecia tão bonzinho, né? E aí, a gente tem que lembrar que o pedófilo, ele é portador de uma preferência, hoje eles falam de uma doença, né? E, com o tempo, ele aprende a disfarçar isso. Então, justamente para ele não ser descoberto, ele aprende, ele vai criando formas de parecer muito casto, muito confiável com crianças. Ele vai criando estratégias, e nem sempre, lembrando que nem sempre o pedófilo é um abusador de crime consumado, depois eu vou voltar nisso, o doutor Tiago também vai poder me ajudar, né? Mas, quem tem essa atração por crianças e adolescentes muito jovens, a gente fala até 13, 14 anos, ele vai aprendendo a disfarçar. Então, realmente, a chance de um pedófilo não parecer um pedófilo é muito maior, né? Porque, talvez, uma pessoa que não tenha nenhuma maldade com a criança, brinca, faz uma brincadeira em público, o pedófilo não. Como ele não quer chamar atenção, ele já cria estratégias de lidar com situações sociais onde isso não fique perceptível. E a gente sempre ouve, em comum, as famílias falarem, puxa, mas não parecia, né? Eu nunca imaginei, era uma pessoa tão tranquila, parecia uma pessoa tão boa. É assim que parece, né? A gente sabe que, quando você tem uma dificuldade, ou uma dificuldade, uma característica que é rejeitada pela sociedade, você encontra formas de disfarçar isso em público. Talvez esse seja o nosso maior problema em relação à pedofilia, né? Já que nós estamos falando em polêmica, aí o Tiago falou que eu já comecei com uma polêmica, eu vou para a segunda polêmica, para depois juntar com essa primeira pergunta que eu fiz para vocês. É o seguinte, infelizmente, né? Além de se tratar, igual o Lunes falou, em pleno 2021, se tratar desse assunto, que a gente já não deveria existir mais isso, existe, peraí, gente, entrou um negócio, o intrudo no meu celular, existe um dado, eu não tenho esse dado concreto, eu não sei se alguém de vocês tem, mas o que se sabe é que a grande maioria das crianças abusadas, elas são abusadas por parentes ou por pessoas muito próximas, aquele vizinho que a mãe confia e tudo mais. Então, assim, nesse caso, agora eu vou na Cris primeiro, tá? Nesse caso da identificação, onde eu vou juntar as duas perguntas, que eu falei, quando se trata, ou Cris, Tiago, Lunes, quando se trata de um familiar que, infelizmente, gente, é dificilidade de falar, tem pais, tios, avós, gente muito, não é assim o primo do primo do primo, não, né? Crianças ficam grávidas do próprio pai, e a gente sabe que tem coisas horríveis. E quando é dentro de casa, dentro da família, vocês acreditam? Eu falo porque, eu até já falo a minha opinião, eu acho que, de alguma forma, deve dar um sinal, nesse caso, porque, assim, é aquele avô que não tira a criança de cima do colo um minuto, que não para de pegar a criança um minuto, sei lá, sabe? Vocês acham isso? Eles dão um sinal diferente do que quando é de fora? Quando é o cara da rua, o vizinho, o amigo de trabalho do pai, da mãe, quando é um familiar? É um pouco menos difícil, né? Não é fácil. Identificar o pedófilo dentro da família, Cris? Então, depende da situação, Vanessa. Isso daí vai ficando requintado, muitas vezes, é quando a mãe sai para trabalhar, é quando esse cuidador fala, vou lá tirar a criança do banho, deixa que eu ajudo, entendeu? Nem sempre é visível, né? Essas formas de lidar, aqui, quem trabalha com isso sabe, ela vai ficando rebuscada, né? Normalmente, já, para não chamar atenção, claro, aquele que bebe um pouco mais, aquele que já, como o doutor Tiago falou, já está atirando para todo lado, ele pode deixar isso mais visível, mas, muitas vezes, um padrasto, um tio, um vô, ele vai fazer isso de uma forma um pouco mais rebuscada, tá? Nem sempre esse abusador, ele é um pedófilo clássico, ele pode ser só um abusador e estar fazendo isso, a gente vê muitos casos de pais que abusaram de filhas, engravidaram várias filhas, a gente vê casos assim no Nordeste, talvez, se você estudar a mente dele, ele não é um pedófilo, ele é um abusador, estava ali, estava fácil, estava conveniente, né? E ele é um abusador, não tem assim, agora o pedófilo, às vezes, ele luta contra isso, não estou defendendo mais uma vez, porque é ele que faz o mercado da pedofilia funcionar, mesmo que ele nunca tenha consumado o ato, mas ele acessa pornografia, ele acessa material, e isso é como um usuário de droga, usou maconha, pouca coisa, não pode prender, porque ele é um dependente, ele não é um traficante, tudo bem, mas o traficante só existe porque existe a dependência, se não tivesse nenhum dependente, o traficante não teria para quem traficar, né? Então, a pedofilia, assim, por mais que a gente tenta colocar como um transtorno mental, enquadrar num CID, né? No código de doenças, a gente sabe que só existe o mercado da pedofilia, né? Todos os vídeos, todo o mercado pornográfico, todo o abuso, sequestro de crianças, justamente porque tem o consumidor, né? Mas a gente tem que diferenciar, Vanessa, que às vezes é um pouco diferente, tá? Talvez esse padrasto, esse avô, esse pai, fez pela oportunidade, talvez ele nunca teve uma atração incontrolável por crianças, mas aquilo tá ali, tá fácil, a filha tá ficando mocinha, né? Às vezes a neta tá ficando mocinha, e tá ali fácil, e ele acaba fazendo isso principalmente pelo desrespeito, pelo desamor, né? Pelo desapego a qualquer tipo de preservação dessa criança, né? Ele simplesmente não liga e acha que é prático, vai coagir, vai fazer a criança ficar quieta, né? E não pensa em trauma, porque ele tá pensando só nele nessa hora. Então, infelizmente, a gente tem que lidar com essas duas, porque você pode fazer um exame, ah, não é pedófilo, né? Nunca ficou com uma criança, mas tava ali, tava fácil, né? E aí, a gente já não enquadra no transtorno mental, tá? Tiago? É, eu queria, antes da gente continuar no assunto, estabelecer algumas premissas aqui pro povo que tá ouvindo, né? Pra que fique bem claro. Essa polêmica toda, a pedofilia, ela ganhou corpo depois que uma repórter da Rede Globo falou de uma forma muito genérica que a pedofilia não é crime, que é apenas uma doença. Então, aquilo inflamou o ânimo do povo, falou, como não é crime? Abusar de uma criança? Então, o povo que é leigo precisa entender o seguinte, pedofilia não é um crime do Código Penal, não existe o crime de pedofilia. Pedofilia é uma doença. Porém, esse cara que tem essa doença, se ele usar, se ele cometer, se ele colocar em prática esse transtorno mental, aí ele comete crime. Aí ele vai entrar num crime do Código Penal, que se for uma pessoa até 13 anos de idade, é estupro de vulnerável. Se for dos 14 aos 17, vai entrar no ato libidinoso ou no estupro, porém não é de vulnerável. Ou seja, ele comete o crime do mesmo jeito, mas não é tão simples igual foi pintado no Globo News, pela repórter. Na realidade, a pedofilia pode ser os dois casos. tanto o cometimento de um crime, que não é o nome crime de pedofilia, vai ser um crime do Código Penal, mas existe essa doença. Na minha opinião, quanto mais, se a gente pegar da nossa geração para cima, quanto mais velho as famílias e as mulheres, mais suscetíveis elas eram. As mulheres do passado, praticamente todas, se pegar da idade da minha avó, uma geração de 80 anos para cima, praticamente todas as mulheres sofreram esse tipo de abuso. Porque era comum em família antiga o tio abusador, o primo, e não se falava. Não se falava por quê? Para não destruir a família, o casamento. Quando essa geração de agora julga uma mulher que não quer falar ou que acobertou e ela vai toda marruda, toda brava na mídia falar, que não tem coragem, é porque essa geração de agora é sustentada pelo pai, pela mãe, ela vive uma vida boa. A mulher da década de 20, 30, da época da minha avó, até da minha mãe, não tinha essa condição. Se a mulher se separasse naquela época, ela era abandonada, ela era banida da sociedade. Ela era tratada como a mulher da vida. Então, ela não casava de novo, ela ia ser evitada por todo mundo. Mulher naquela época já não trabalhava e nesse caso não teria nem emprego mais. Então, é um problema social muito grave que quem é dessa geração que está na casa dos 20 e poucos anos não tem condições de avaliar. Infelizmente, não tem. Não é preconceito, não. Eles não têm porque eles não viveram isso. Eles não têm essa experiência. Agora, de tempos para cá, por exemplo, vamos pegar um caso da Xuxa. A Xuxa, recentemente, está beirando seus 60 anos, ela teve coragem de falar que foi abusada. Mas por quê? Porque na época dela não poderia. Não seria tomado providência, a culpa recairia sobre ela. Esse é um problema também de quem é abusado, que a pessoa se recrimina. A pessoa acha que foi ela que deu causa e não foi o cara que é doente. Então, o problema é muito mais sério do que as pessoas pensam. Eu penso que quanto mais velha e mais antigo você for analisar no tempo, era muito mais comum. Hoje não se aceita mais. Hoje não se aceita mais. Apesar de haver ainda mães que, mesmo sabendo que o padrasto abusou da filha, prefere ficar com o cara do que com a filha. Eu já vi diversos casos. Eu, como trabalhei quase 15 anos na rua, atendimento de ocorrência na polícia, eu vi casos práticos e lembrando de um agora, já estendendo um pouquinho minha fala, eu lembro de um caso aqui na Vila Nova Cachoeirinha que eu fui atender uma ocorrência, fui solicitado até pela molecada lá no Habibs, em frente ao terminar o Cachoeirinha. Aí os moleques falaram aquele cara ali, eu convidou a gente para ir para a casa dele e tal, 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 comer umas esfirras, que lá tem doce, que não sei o quê, o cara é fotógrafo. Aí cheguei no cara, é uma coisa tão complicada, Vanessa, que chega a dar, quando você vê o cara assim, hoje, tecnicamente, eu sei que era um pedófilo, mas chega a dar dó, que você vê que um ser humano, você vê que o cara não tinha força, ele não era violento, não era um abusador, mas ele tinha aquele problema, porque ele levava a molecadinha da rua, essa molecadinha que fica no farol, juntava uns 5, 6, levava para a casa dele, tinha o videogame, acho que era um Playstation 2, comprava doce para a molecada e depois colocava a molecada de cueca para tirar foto, ele realmente era fotógrafo, ele tinha um álbum, ele não chegava a relar, não abusava, ele não tinha nenhuma queixa desse tipo, mas ele catalogava, ele gostava, sabe, e você vê que a gente ia falar com ele de cabeça baixa, totalmente quieto, não reagiu, sabe, falei, pô, olha a situação que o ser humano chegou, ele não tem controle mais daquilo, ele já entrou na seara do criminal, não tão violento, igual eu falei, não é um estupro, não é nada, mas já começou, já montar um, ele já tinha um álbum já de crianças, de menino, menina, de calcinha, de sunga, de cueca, que era para ele mesmo, aí levei para a delegacia, o delegado viu aquilo e acabou prendendo o cara, deu até dó, porque, sei lá, é uma situação tão complicada que você não vê saída, você não vê solução, não é um cara que roubou, fala, agora eu vou parar de roubar, não, esse tipo de cara, ele vai, na minha opinião, ele vai permanecer com esse problema o resto da vida, ele vai ter que se controlar para conseguir viver. Bem complicado, né, Tiago? É o que eu falo, é um assunto muito complexo, esse daí, mas que as famílias, elas precisam ficar alerta, né, nós vemos, falando em abuso, eu não me recordo da cidade, eu sei que não é cidade de São Paulo, não sei se vocês leram isso, tá no meu Facebook que eu compartilhei, uma mãe saiu com um filho de 15 anos e deixou a filha de 4 com o irmão de 13, foi essa semana aí, em casa. Quando ela chegou, ela pegou o irmão de 13 fazendo o que não deve na irmã de 4 anos, e ela tentou matar o filho, na hora, a resposta dela foi tanto, que ela tentou matar, o filho de 15 anos conseguiu impedir, ela ainda foi presa, e ela disse que a hora que ela puder, ela vai matar o filho. Olha que situação. Sim, sim. E é uma situação que se estende, né? Sim, é o que eu falo, dentro das famílias, porque na rua, é menos difícil, você tenta pelo menos orientar, você fica de olho, mas dentro da família, o abuso, o pedófilo, dentro do ambiente familiar, creio eu, ser o mais difícil de combater, porque o vizinho, você não deixa com o vizinho pronto, o avô, o tio, o padrasto, o primo, muitas vezes, gente, o próprio pai, nós vemos na televisão direto, como é que você vai sair e falar assim, olha, eu não deixo meu filho para o pai, a não ser que tenha, o pai seja, sei lá, drogado, ou alcoólatra, que já tenha alguma outra desculpa aí, digamos, para utilizar, então assim, eu acredito que seja muito complicado, quando dentro da família é bem pior, não é isso, Cris? Então, é bem mais difícil, inclusive, da criança pedir socorro, porque ela não foi ensinada a entender que o pai é um perigo na vida dela, ou que o irmão é um perigo, né, são as figuras de confiança dessa criança, então a criança não foi preparada para se defender como se uma pessoa que cuida dela fosse do mal, né, e é muito difícil, Vanessa, porque tudo que eu fiz como doutor Tiago também, eu dei uma repassada em alguns textos, em algumas matérias a respeito, e o que me chama atenção é a delicadeza com que eles tratam, não, porque assim, o tratamento é voluntário, e a gente toma muito cuidado só para segurar o impulso e para não deixar esse indivíduo impotente, então é feito com muita delicadeza, né, até aí eu entendo, um cara que tem consciência, tem uma mente um pouco mais elaborada e sabe do perigo que ele representa, talvez ele consiga ser contido só assim, só que a gente tem que pensar assim, é um impulso, é como usar droga, mesmo eu sabendo que eu não posso, que vai me trazer problemas, eu não aguento, vou lá e uso, né, é como o álcool, é como o cigarro, é algo que assim, o impulso é muito maior do que o autocontrole, e eu penso, por que esse cuidado extremo em preservar o pedófilo, se esquecendo absolutamente do risco e do estrago que causa na vida dessa criança, né, todas as matérias que eu li falam com muita atenção, e eu acho que merece atenção porque é um portador de um distúrbio, de uma doença, até aí tudo bem, mas da vítima da pedofilia, se ouve falar muito pouco, e essa vítima, como o doutor Thiago falou, que antes era muito frequente porque as famílias moravam junto, né, dormiam no mesmo quarto, era muita gente, eram muitos agregados na mesma casa, né, e não tinha opção, às vezes era um banheiro para 20 pessoas, às vezes mais da mesma família, né, e hoje, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque essas mulheres não esquecem, eu já atendi muita paciente minha que foi vítima de pedofilia há 40 anos atrás, e elas têm a vida delas, sexual principalmente, e a autoestima prejudicadas para o resto da vida, né, porque fica uma sequela, fica uma sensação de inadequação, de culpa, né, de tudo errado no corpo dela, então, assim, os casos médios interferem na vida sexual dessa mulher para sempre, os casos mais graves interferem em tudo, na autoestima, na produtividade, na autoconfiança, né, e nessa vítima, eu não vejo a Rede Globo focando, entendeu, no dano, né, porque tudo bem, vamos entender que o pedófilo não escolheu nascer assim, mas e a criança escolheu ser molestada, a criança escolheu, né, sofrer essa violência, entendeu, então, eu acho que isso, a gente não pode perder de vista, a gente pode até entender o lado clínico, né, mas isso tem que ser tratado ao contento, e essa criança tem que ser tratada como alguém que não teve escolha, né, ela não teve escolha de se tratar antecipadamente, ela não teve escolha de pedir ajuda, ela não teve escolha nenhuma em muitos casos, e como se o Dr. Thiago, isso, e às vezes não tem como se defender, porque muita criança, o Dr. Thiago falou muito bem, eu tive essa experiência prática também, quando a criança pede ajuda, eu vi uma criança de seis anos contar para a mãe, essa criança estava no abrigo, tá, é um caso antigo, isso, quando essa criança pediu ajuda para a mãe, falando que estava sendo violentada pelo padrasto, a mãe virou e falou, mas você é uma vagabunda, você está tentando roubar meu homem, né, e a mãe já falou isso para a gente, é, era mesmo você é uma vagabunda, você está tentando roubar meu homem, você não quer a minha felicidade, puxa, qual recurso que essa criança de seis anos tem a partir daí, né, como houve após isso uma violência muito grande, esse parceiro quase matou a mãe, né, aí ela pediu abrigo e nesse abrigo que a mãe pediu e foi removida, sob sigilo com as crianças, aí o caso das crianças foi descoberto, mas as crianças não foram removidas para serem preservadas, a preservação veio como consequência do fato todo, doutor Tiago deve ter visto coisa muito parecida, né, acho que o Nunes também, e aí você fala assim que opção essa vítima tem, né, nenhuma, nenhuma, assim, então é muito complicado, é muito sofrido para a gente ver o estrago, não é o estrago com data de validade, ele não acaba rápido, não é uma coisa que você estala o dedo, ah, passou, né, não, isso fica lá dentro, né. Nunes e Tiago, é, vou falar uma coisa para vocês, e quando você pega um caso desse, né, o Tiago hoje é advogado, mas aí quase 15 anos como policial militar, aonde a mãe, igual você falou, Cris, mas tem aqueles casos que é um pouco diferente, né, acaba que a criança conta para a mãe, e a mãe apoia, ou a mãe, muitas vezes, ajuda o abusador, porque tem esses dois casos, quando a criança conta para a mãe e a mãe não está nem aí, ou quando a própria mãe ajuda o abusador, principalmente, se é pai, padrasto, irmão, às vezes é tio, né, irmão da própria mãe, esses casos aí, eu acho que são, sei lá, não dá para saber o que é pior, mas é saber que aquela criança foi abusada, violentada, com o apoio da mãe. Foi para mim a pergunta? Eu falei mais que a boca que é. Não, então, assim, é o cúmulo do abandono, eu falo, a criança passar por isso é uma dor extrema, e passar por isso com a conivência da figura de maior confiança dela, é muito maior a perda, você não imagina que isso daí se recupera, você não imagina que isso daí nem com tratamento, porque essa criança, a partir daí, ela está em desamparo absoluto, né, ela não tem nenhuma figura onde ela fale, às vezes tem uma professora, às vezes tem alguém ali que possa tentar trazer esse amparo, mas muitas vezes não tem, e essa criança, ela vai, ela vai se recolher, porque ela já não tem mais esperança de ser cuidada por ninguém, ela já não tem mais nenhuma figura de confiança na existência dela. Vai, Nunes, fala aí. É, deixa um cara matuto falar um pouco, que eu não sou especialista em nada desse tema, porém, eu vejo na prática, né, eu vejo isso daí acontecer na prática, o Tiago já viu, Cris atende o pessoal, tem conhecimento técnico a respeito, e eu vejo isso daí acontecer na prática. Deixa um chucro, um retrógrado falar sobre o assunto. Ó, eu vejo onde que nós estamos errando como sociedade, nós estamos errando na base. A gente está falando que antigamente as mães, elas ficavam em casa e davam a proteção como no mundo animal, é assim, a mãe dando aquela proteção e o amparo. Não estou falando que a mulher não precisa trabalhar, não estou falando porque o mundo mudou, e o mundo mudou e a gente não está evoluindo em alguns sentidos. E esse daí é importante, que é o proteger as nossas crianças. antigamente a figura do cuidador da criança era uma mulher. É natural, é a fêmea cuidando do seu filhote, era uma mulher. Nesses tempos, se eu não me engano, em Arasatuba, a prefeitura contratou para trabalhar em creche homens. Olha que paradigma, olha como é que o negócio começa a pegar uma altura maior. Para trabalhar em creche, ou seja, a mãe deixa a criança na creche, quem vai trocar a fralda da criança? Um homem. Pode me chamar do que você quiser, porém, essa é a minha opinião. As coisas evoluíram em uma velocidade tão grande que a sociedade não está sabendo se inteirar que algumas coisas são basilares. É complicado, a gente começa a se esbarrar em preconceito, em progressismo ou não, e aí, a gente aceitaria um homem trocando fralda de uma menina, por exemplo, de dois anos, uma irmã. Já a gente treinou esse cara para isso? A gente sabe do impulso sexual que o homem tem? Só quem é homem sabe o impulso sexual. Quantas vezes o homem beira a cometer uma coisa hoje que é ilegal? Por exemplo, hoje o estupro? E é, exatamente, eu não vejo essa preocupação com criança como a gente viu com o estupro. Não estou falando que o estupro em um adulto é menos maléfico do que em criança. Estou falando que o adulto tem mais condições de se defender. O estupro foi elevado no código penal a um nível tão alto e uma passada de mão hoje, dependendo do local e de como foi incisiva essa passada de mão, é configurado como estupro. Importunação sexual, aquela encoxada num ônibus, mas dependendo se você passar a mão numa parte íntima quando a mulher já é considerada pela legislação como estupro. Não estou falando que não deveria ser, mas a mulher adulta tem mais condições de se defender e o legislador se preocupou muito com ela. Porém, com as nossas crianças, eu ainda vejo muito brando. A lei, ela está ainda muito branda para proteger essa criança. Por quê? É inadmissível que alguém que tem um histórico de abusar de criança abuse de mais de uma criança. Para mim, ele deveria abusar, não deveria abusar de nenhuma, mas a nossa legislação poderia tolir ele na primeira, na primeira ou na primeira tentativa ou na primeira conclusão. Esse camarada nunca mais abusar de criança alguma. Estou sendo, estou lançando a ideia para o mundo utópico, eu sei que é utópico. A gente vai falar da castração química. Castração química, o nome que você queira dar, vamos ser mais extremistas, vamos amputar ao membro do camarada, mas ele continua com as mãos, ele tem mão. Então, veja como é que o assunto é muito complexo. Uma coisa é fato, a nossa legislação, como evoluiu no caso de estupro de uma mulher adulta, de um homem adulto, ela deve evoluir e pensar naquela criança em defesa. Eu repito, o abusador não devia, nunca a criança deveria ser abusada, nós deveríamos protegê-la. mas se acontecesse uma única vez, esse camarada, nós tínhamos de criar um mecanismo de neutralizar novas ações, neutralizar novas ações. O pessoal que está na live, eu vou pedir para compartilhar a live, porque o assunto, ele vai acalorar mais e eu vou dar minhas opiniões aqui de leigo no assunto mesmo. Não vou vir aqui para alisar, não. Não é para confrontar os nossos amigos. Vou voltar na minha pergunta, vou voltar na minha pergunta que eu fiz para você e para o Tiago. Você que está na lua, o Tiago, ficou aí 15 anos na lua, como é chegar numa ocorrência e ver que uma mãe foi conivente com um negócio desse? Porque tem mães, vou repetir, gente, que pegam a filha e põem lá, falam, querida, eu vou ficar aqui lá de fora do quarto. Aí, quando chega na delegacia, que estoura a bomba, já tem 3, 4, 5 anos porque apareceu uma tia em casa, alguma coisa assim, alguém assim, e a criança acabou não aguentando e contando, muitas vezes, para um outro parente, alguma coisa assim. Como que é estar numa ocorrência dessa, presenciar? Porque eu acho que eu não teria que ser emocionado para isso. Deixa eu aproveitar o embalo aqui, já estava respondendo. para o pessoal compartilhar live, porque o assunto, o tema é importante, e mais para frente, eu quero falar como é que configura esse crime. O Tiago já deu uma pincelada aqui, mas na prática, quando o policial chega na ocorrência, que hora que eu tenho que ligar para o 190 para falar, uma moça de 17 anos, ela está com um rapaz dentro do carro, configura o estupro, ela é menor de idade, 17 anos é menor de idade, então eu quero bater esse papo aí para o pessoal para a gente definir aqui. Antes de você responder, só vou pedir para depois você dar uma olhada aí, tem uma pessoa me chamando aqui, como eu estou usando o celular, eu não consigo saber quem é, mas eu consegui ler que a pessoa disse que gostaria que respondesse na live uma pergunta e que a pessoa não quer ser identificada, então eu não sei se a pessoa escreveu na live, depois você está verificada, depois que você responde a pergunta, tá, Nunes? Talvez tenha mandado aí no message, eu vou dar uma lida lá, bacana ela avisar porque a gente fica concentrado na tela aqui e acaba não vendo o nuance. Então é o seguinte, você e na ocorrência, eu meio que respondi essa sua pergunta, por isso que eu fui para o contexto mais social da coisa e mais histórico aí, mais tradicional da coisa, que é o quê? Nós tiramos as mães do lar e isso que a sociedade tem que se adaptar, essa nova realidade, as mães foram retiradas do lar. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é o comércio, a mulher é mais consumista e ela com o dinheiro na mão, o comércio quer estimular isso daí. E a gente não criou a legislação, por exemplo, a mulher que tem filho ficar com o filho até cinco anos de idade, que absurdo, vai sustentá-la até cinco anos. A gente tem que criar o mecanismo dessa evolução, da mãe dar aquela primeira proteção mais tempo, não só seis meses. Essa é a minha humilde opinião. A minha esposa ficou com os meus filhos até uma idade que eu falei para ela, não, antes disso, eu não quero você trabalhar, eu não quero você. Meus filhos, cuidado pela mãe. Essa primeira educação e essa inicial. Então eu meio que te respondi, Vanessa, isso daí não é mãe. nunca foi mãe, ela pariu, um ser colocou no mundo, mas ela nunca foi mãe. Se nós voltarmos para a mãe tradicional, imagina que a gente chamava mãe de leoa, imagina que uma mãe de outros tempos admitiria que o filho fosse, ela morreria pelo filho, hoje não, a estuprou, acho que está competindo comigo, a criança de quatro anos está competindo comigo. isso é mãe? Pela concepção da palavra, do termo mãe, vamos pensar do ser mais animal lá que tem na natureza. Isso é um instinto de mãe? Jamais. Então, para mim, eu não considero nem como mãe. O estômago embrulha. Eu vi uma criança, certa vez, que foi molestada no DP, a delegacia, com uma bonequinha abraçada e nós tentamos explicar. Não tinha como explicar para ela o que ela sofreu, ela não entendia. E por que ela estava lá na delegacia? Sendo que o pai, pai, entre aspas, o pai havia molestado a criança. Olha aqui, é uma cena que eu vou falar para você. Eu vou falar para você, eu prefiro estar em volta do caixão de um conhecido, sabendo que ele morreu num ataque de coração, tal, que eu sei que foi uma causa natural, do que você ver uma pessoa que vai continuar viva, vai continuar, infelizmente, sem proteção, imagina o pai dela que estuprou ela e vai carregar esse cemitério dentro dela para o resto da vida. Como a Cris falou aí, psicologia não dá um norte, não é, Cris? Vai dando um norte. Religião ajuda demais, 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 demais. Mas chega uma hora que até dentro da religião tem abusadores. Olha que nível que nós chegamos. Dentro da religião o camarada vai procurar uma religião e ele chega lá tem um abusador, como já vi caso assim. Então, meio que respondi. Para mim, não considero nem como mãe, Vanessa. Tiagão, você, vamos ver. O Nunes, é o seguinte, deixa eu falar, a pessoa tem uma pergunta para a Cris, eu vou pedir para essa pessoa, ela diz que está assistindo a live, eu não consigo ler todas as mensagens, para você, por gentileza, enviar no nosso Messenger a pergunta que o Nunes vai visualizar lá e não vai te identificar. A pessoa não quer ser identificada, Nunes. Está me mandando aqui pelo WhatsApp, pegou na página o número? Então, essa pessoa, por favor, envia a sua pergunta à Cris pelo Messenger do nosso Mafa News e o Nunes vai ler, vai fazer a pergunta sem te identificar. Tá bom. E quem quiser também, pessoal, dá licença um pouquinho, quem precisar depois, quiser me mandar perguntas no meu WhatsApp, a Vanessa, o Nunes, estão autorizados para passar o meu WhatsApp. Então, assim, quem quiser mandar direto para mim, porque às vezes fala, se eu mandar na página, vão saber quem é e tudo, pode mandar para mim, eu vou responder com o maior carinho, tá? Eu sei que tem coisas... Para mandar lá no Messenger, porque se a pessoa mandar na live, ela não quer ser identificada, né? Isso, isso. Não, e pode mandar no meu WhatsApp depois, pede meu WhatsApp para o Nunes, para a Vanessa, eles passam, porque, assim, Vanessa, às vezes a pessoa não tem coragem de buscar ajuda, ela não tem coragem de sentar na frente de um profissional e contar, tá? Eu tenho pacientes que chegam a levar dois anos para conseguir tocar nesse assunto, umas porque não lembram e outras porque tem extrema vergonha, constrangimento, então é muito difícil, às vezes você ter a chance de pegar um WhatsApp e mandar essa pergunta, talvez seja o início de um processo de tratamento a partir daí, tá? Não comigo, enfim, mas é quando a pessoa cria coragem de falar, não, então tem como eu buscar ajuda para mim de alguma forma, tá? Pode mandar, responder, é com você agora, chegar aí numa delegacia, antes como policial, hoje como advogado, né? Acaba frequentando o mesmo ambiente e que vem um caso desse, onde uma mãe apoiou e muitas vezes até ajudou num abuso contra o próprio filho. É, eu já vi uma mãe, não sei como o Luiz falou, não dá nem para chamar de mãe, uma pessoa do sexo feminino dizer que a filha andava de shortinho, provocava o marido dela, provoca o meu macho, bem baixa, né? Aquela pessoa bem baixa mesmo, que desprezível, que prefere o marido, que é um homem qualquer que ela arrumou depois de velha e em detrimento dos próprios filhos. Eu, da minha experiência de policial que trabalhei à noite, eu trabalhei na região central no ano 2002, 2003, 2004 e eu sempre tive muita curiosidade de, eu sempre fui muito amistoso com morador de rua, com esse pessoal muito humilde e eu parava para conversar com prostitutas na rua, essas novas e a molecadinha, né? Eu queria saber por que eles estavam na rua, né? 90% dessa molecada que está na rua e dessa prostituta nova, eles falavam que foi jogado na rua porque a mãe tinha um marido, o marido não gostava dela, na maioria dos casos o padrasto tentava abusar da filha, a mãe não acreditava, é aquilo que nós estamos falando, e a menina preferia morar na rua, aí foi abraçado pela prostituição e eu vi moleque, um dos que mais me impressionou foi um moleque de 5 anos fumando, eu vi um molequinho de bermuda ali no centrão de São Paulo, ali atrás da Avenida Ipiranga e eu parei para falar com ele e falei, meu, você está fumando você com 5 anos, filho? É, minha mãe, o meu padrasto não gosta de mim, eu prefiro morar na rua, junto com outro de 10, falei, meu, nem eu sei fumar com 30 anos, um moleque com 5 anos fumando no meio da rua virou morador de rua por causa desse tipo de abuso, então é uma coisa bem complicada que as pessoas não tem noção, eu como trabalhei na rua com esse povo diretamente, eu conheço, eu sei, ninguém me falou isso e tem pessoas que estão descobrindo hoje que foram abusadas, igual a doutora falou, porque ela olhou para o passado e falou, ah, aquilo lá que meu primo, meu tio, meu pai, meu irmão, aquilo lá que ele fez é abuso, aquilo tem nome, então ela está descobrindo agora que ela foi abusada e ela nem sabia, graças a Deus que ela viveu até hoje, tranquilo, que aquilo passou, porque se ela traz aquilo como trauma, como uma coisa pesada, aquilo atrapalha a vida dela todinha, então é muito complicado, muito complicado, ó, a pessoa que eu estou falando aí, que na verdade, eu não estou falando o nome primeiro que a gente vai preservar, mas eu também não sei quem é, que eu não tenho na agenda, está falando aqui, que está mandando no meu WhatsApp porque confia em mim e que precisa com urgência de um psicólogo para tratar sobre esse assunto, me parece ser um adulto, me parece não, é um adulto, aí eu já não sei se o problema é a pessoa ou se tem problema em casa, se teve algum filho abusado, alguma coisa nesse sentido. E é o que você falou, Tiago, a live, às vezes a pessoa está descobrindo ou é uma forma da gente conseguir com que a pessoa fale, né, Cris? Igual a Cris falou, a pessoa passa anos sem conseguir falar, sem conseguir buscar ajuda sobre isso. Então, só para concluir o que o doutor Tiago falou muito bem, né, os casos que eu peguei, doutor Tiago, que às vezes a pessoa tinha passado 30 anos desse abuso e não lembrava, os danos estavam lá, tá? Eram mulheres com extrema dificuldade sexual, extrema, assim, extrema, de chorar em todas as relações, mesmo sendo amada, sendo um excelente parceiro, às vezes, aliás, às vésperas do casamento ou num casamento de respeito, de carinho, de compreensão, de parceria, e elas tinham uma dificuldade absurda sexual, né? E às vezes, depois de um ano de terapia, a gente tentando de todos os meios melhorar isso, aí se descobria essa memória, que, ah, então eu acabei de lembrar que eu tinha um tio que me pegava e enfiava a mão dentro da minha blusa, embaixo da minha saia, e aí vem essa, aí é onde a gente tem a chance de tratar essa pessoa, porque a hora que ela lembra, que ela consegue compreender, você tem como elaborar, né? O duro é que às vezes está embaixo do tapete, mas o dano não é, não é, o fato de você não lembrar não significa que você não traz o dano com você, né? É como o trauma, às vezes você bloqueia, você tem medo de dirigir, mas você não lembra que você sofreu um acidente de carro quando era criança, ou uma mordida de cachorro, né? A pessoa não tem esse registro, mas aquilo lá vai nortear toda a vida dela em função de um trauma que ela sequer se lembra do fato. É muito triste, é muito triste, assim, eu falo é um prejuízo sem data de validade para acabar, né? É por isso que a psicoterapia, às vezes, ela consegue reorganizar, ressignificar isso tudo. Tem os casos que exacerbam para o lado contrário, né? Tem mulher que bloqueia a vida sexual dela e tem umas que já é o contrário, ela parte para o contrário, ela se dá para a vida, ela não tem noção, ela não quer aquilo, mas aquilo se torna um vício para ela. Tem pessoas que se tornam viciadas sexualmente desde adolescente por causa disso, que foi abusado e aquele estímulo desencadeou de forma precipitada na vida dela e atrapalha muito. Eu já vi casos desses na igreja. Eu vi numa igreja uma menina que tinha um problema desse tipo, aí quando foi ver, ela foi abusada desde novinha e aquilo desencadeou na vida dela. Ela, com 12, 13 anos, já achava que ela era mulher normal, que podia viver a vida naturalmente, vamos dizer assim. Sim, sim. E sem conseguir medir, porque às vezes, até pela pouca idade, ela não sabe dosar isso, né? Exatamente. Ela aprende a se relacionar com o mundo dessa forma, ela acha que ela só vai ser amada se ela se entregar sexualmente. E aí é muito triste, porque a gente lida com adolescentes, com jovens, que não têm a menor autoestima, né? Qualquer um que as queira, ela vai, porque é a forma como ela aprendeu a não sofrer, né? É muito triste. O Tiago levantou, Cris, o Tiago levantou aí uma coisa que surpreende, né, Nunes, cada vez, quanto mais a gente conversa, você fala, a gente não sabe nada, né? A gente vai conversando, a gente vai aprendendo cada vez mais. Essa questão aí, eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar nisso. De moradores de rua, prostitutas, que optaram, até crianças morando na rua, optaram por isso por conta de abuso sexual, gente. Juro por Deus, não é vergonha falar, porque a gente não sabe tudo, e eu nunca tinha parado para pensar numa coisa desse Tiago. Isso não é dado oficial, não, isso foi eu conversando pessoalmente. Aí me contaram na prática, pelo menos morador de rua, aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, do centro de São Paulo, eu tive na prática essa informação. Não foi, não li em nenhum lugar, não, me contaram. No off. O pessoal tem perguntado aqui o contato, tem até uma pergunta a respeito sobre o contato da Cris. Pessoal, está na tela aí o Instagram da Cris. Passa meu WhatsApp, Nunes, pode passar. Depois você puder digitar. Eu vou digitar e vou colocar aqui o pessoal. Quem quiser, segue ela lá no Instagram, manda um direct para ela, porque o Instagram é um lugar que você bate aquele papo privado ali no direct, o pessoal que tiver aí, quiser procurar ela, tá aí o endereço dela, vou colocar daqui a pouco o WhatsApp dela, pra quê? A pessoa não tá, você vê, o pessoal, a gente abre uma live aqui, a gente gritando, pedindo socorro. Tem, sim, sim. Com denúncia que não tem confiança de contar pra ninguém, nem da família. Nunes, você pode conduzir a live aí uns três minutinhos, eu vou sair, vou voltar, porque eu quero ler a mensagem dessa pessoa no meu celular? Aí, Vanessa, aí você copia, aí você encaminha pro meu WhatsApp aqui, é óbvio que a pessoa não tá identificada, avisa ela que ela não tá identificada, vai mandar o contexto, só o que tá escrito, aí eu consigo projetar aqui na tela pra gente debater, não sei se é esse o caso, né? A pessoa quer expor o caso do outro. se trata e manda pra você. Então, pessoal, o Nunes vai conduzir aí uns cinco minutinhos, tá? Até eu ver esse caso aí que nos parece ser um pedido de ajuda, tá bom, Cris e Tiago? Tranquilo, fique em paz. Volto já com vocês. A gente fala bastante mesmo, vai passar rapidinho cinco minutos. Gente, vamos continuar o bate-papo aí, já aproveitando, o pessoal tá em casa, compartilha essa live, os temas que estão sendo tratados aqui são muito importantes, pode ajudar e pode salvar a vida. Acho que a prevenção, né, Cris? Cris e Tiago, acho que a prevenção, o identificar, eu acho muito difícil identificar, porque esse camarada, ele é dissimulado, né? Ele ou ela, né? Porque a gente tá falando só de mulher sendo abusada, que é o nome do mais. Exatamente. Mas eu sei de casa aqui na minha cidade, de menino ali de cinco anos, de idade, que foi molestado pela empregada durante anos, né? Exatamente. Até vamos bater esse papo aqui, Cris, que pode acarretar no homem esse assédio aí, desde mais novo aí, que a gente trata muito das mulheres, mas também a gente sabe que tem casa em menino. Exatamente. A gente fala assim como se, né, hoje em dia, o progressismo fala muito que, ah, todo homem é estuprador, né? E não, pessoal, existe o estupro, existe o abuso, existe o desrespeito ao corpo cometido por parte da mulher também. É um dado que as pessoas quase não falam, né? Ah, não, eu nunca deixei o meu filho, a minha filha, o meu filho com nenhum homem. Então, nunca foi abusada. Sim, pode ter sido abusada que nem o Nuno está falando pela empregada, pela tia, pela vizinha, né? No caso do menino, às vezes a gente acaba mudando todo o direcionamento sexual dele, né? Porque se ali ele registrou algum tipo de sensação, ele vai tentar reproduzir isso e aí nunca mais ele vai ter a chance de uma vida sexual saudável. Porque ele não está mais buscando a descoberta sexual que seria o normal aí aos 18, 16, 15 anos. Ele fica tentando reviver uma coisa que ele não entendeu lá atrás, né? E aí a gente vê, às vezes, pessoas que buscam parceiros ali com 30, 40 anos de diferença de idade ou que ficam buscando uma sensação que você, olha, e não entende, né? E eu já ouvi relatos desse tipo. Ah, não, porque aconteceu uma situação comigo quando era assim, era uma pessoa muito idosa, muito, né? E até hoje eu fico inconscientemente buscando pessoas que me lembrem esse momento. que não foi bom, mas parece que aquele adulto fica tentando ressignificar, ele fica tentando compreender o que foi aquilo que aconteceu. É muito triste, eu falo, seria como mudar o curso de um rio, né? O rio iria tranquilamente até o mar, mas alguma coisa acontece, cria-se ali uma barreira, e esse rio vai mudar de curso, mas ele pode invadir uma cidade, ele pode alagar coisas importantes, e ele talvez chegue no mar, mas ele vai chegar no mar muito mais sofrido, muito mais contaminado, muito mais, talvez com uma correnteza muito diferente do que seria o curso natural disso, né? Então, pessoal, eu falo assim, eu tenho, vai pelo menos 20 anos de atendimento, já atendi muito especificamente na área de sexualidade, né? E eu falo pra vocês assim, a sexualidade é pra ser boa, é pra ser a parte boa da vida de todos nós, a parte recreativa, a parte que deixa a gente se sentindo mais saudável, porém, uma iniciação agressiva, ou mesmo na idade adulta, né, Nunes, né, doutor Thiago, mesmo na idade adulta, qualquer tipo de atividade sexual sem consentimento, sem respeito, sem reciprocidade, também traz danos, né? A gente vê aí mulheres que sofreram relações abusivas e tudo, elas vão também adquirir um trauma, trauma, só que o que salva a gente, o que dá um pouco de esperança é que ela teve uma base boa, talvez até ali, o momento dessa relação abusiva, ela teve uma base boa, ela pôde viver a infância, adolescência, descoberta sexual, e de repente, lá aos 25, aos 30, aos 40, ela arrumou um parceiro que não a respeita, né? Que é a força a fazer coisas que ela não gosta, aí ela começa a associar o sexo ao sofrimento, mas até lá atrás, ela tinha uma referência boa, então essa tem mais chance de cura. Agora, tem outras, né? Como vocês falaram, que não tem, ela não tem uma referência saudável na atividade sexual dela, então tudo, um simples toque, um simples encostar no cabelo, até num salão de cabeleireiro, qualquer coisa, para ela, passa a ser abusivo, passa a ser assustador, passa a ser constrangedor, porque ela não tem uma referência de nada bom no que se refere ao contato no corpo, né? O Tiagão. Terrível. Você já deparou com algum caso envolvendo um menino, por exemplo, abusado, sempre foi uma menina? Então, a maioria dos casos são mulheres, por quê? O moleque, dependendo da idade, ele não vai ligar para esse tipo de coisa. Como a sociedade mundial, ela é machista, machista no sentido de que o homem sempre foi o cabeça, o homem é mais violento. O que é a brincadeira da menina? É em casa, com um amiguinho, o moleque é o quê? Lutinha, saindo na mão, quebrando as coisas, o homem é assim, é assim por natureza, não é no Brasil, é em todo lugar. Então, se você pegar um moleque de 12 anos, falar que ele foi abusado pela professora, ele jamais vai ter coragem de falar que foi abusado pela mulher, porque o moleque de 12 anos, o que ele mais quer é isso, o que ele mais quer é ser abusado pela mulher, essa é a realidade, essa é a realidade. Eu estou mentindo, eu estou mentindo, Nunes. O que o moleque mais quer quando ele está mudando ali, está virando um homem, o sonho dele é uma mulher maior, mais velha, você entendeu? Porque uma menininha de 12 anos, ela ainda não tem corpo de mulher. Aí que exacerba um pouco da doença mental da pessoa, porque eu costumo brincar, uma menina de 7, 8 anos, ela tem um corpo de homem ainda, é a mesma coisa que um hominho, então não tem, não chama atenção de um homem de verdade, normal. Então, o moleque é difícil sofrer esse tipo de coisa, né? Eu vi até um caso na internet, um moleque da praia, teve até um caso que o cara falou que uma mulher agarrou ele na rua, foi abusado, ele virou motivo de piada na delegacia, porque, imagina você chegar lá com 17, 18 anos, ó, eu estava passando na rua, uma mulher ali me agarrou, aí você vai ver a mulher bonita, os caras falam, pô, meu, você está brincando comigo, isso aí é o que todo mundo está querendo, uma mulher e você está correndo. Então, para a nossa sociedade machista, isso para o homem é motivo de vergonha, ele relatar. Para a mulher, não, para a mulher é crime. Numa mesma família, dois irmãos, os dois foram abusados, uma mulher, o homem vai ser, pô, meu, pelo amor de Deus, isso não é abuso, isso não é normal, isso não é sorte. Tem o caso também de um homem, né, abusar de um menino, né, já vi casos assim, e, na parte sexual, a mulher é o alvo, né, a gente tem visto, isso daí é números, né, você vê que a mulher, ela sofre mais pela fragilidade, pelo que nós estamos falando, esse contexto social, de que o homem é o dominante, a mulher tem que ser um objeto, isso é a cabeça do, do povo antigamente, e a mulher não podia nada, né, é o que eu estou falando, quando eu trouxe o, o meu caso particular, eu fiz a minha esposa trabalhar numa idade, as crianças já podiam, ir para uma creche e tal, eu tinha essa condição, mas a maioria hoje, dos pais de família, não tem essa condição, ele precisa, do trabalho da mulher, para ajudá-lo no sustento dos filhos, então, você vê, aí acaba ficando aquela criança, desprotegida do, do amparo da mãe, né, eu falo desprotegida, porque, não que toda creche, todo lugar que a criança é levada, não tem profissionais competentes, mas ainda a gente tem que se adaptar melhor, a essas mudanças, porque elas foram repentinas, nós estamos falando de, da década de 80, 90, nós estamos falando de 20, 30 anos atrás, a evolução foi muito rápida, e a gente não se adaptou a essa mudança, aí, de como que a gente protege essa criança, quais são os profissionais, qual que é o curso, vamos aprimorar isso daí, até tal idade, quem pode ter contato com essa criança, como é que é esse negócio de trocar uma fralda de uma criança, qualquer pessoa, tem que ter um curso, não, a gente foi deixando o negócio indo, e a coisa está tomando, às vezes, até pessoas que foram abusadas na infância, e, às vezes, adultos se tornam abusadores, e está cuidando ali da criança, sei lá, fazer um teste psicológico, ou lá, como na polícia a gente faz lá, o cara não pode ter passagem criminal, não podia, não podia, não podia, não podia ter passagem criminal, não podia ter alguma coisa, algum mecanismo, da gente, pelo menos, amenizar esse problema, né, o pessoal que está em casa, saber também, olha que absurdo, tem partidos de esquerda, estão levantando a possibilidade, diminuir, essa idade, de 13 anos aí, para atividade sexual, pensando ali na idade de 10 anos, olha, olha como que, é, isso que eu ia falar também, vai tomando um rumo, o dia que eu li a matéria, eu achei, assim, né, você falta cair das pernas, que ainda existe, vamos dizer assim, o pedófilo tem representante lá no congresso, infelizmente, olha que absurdo, eu ia comentar isso também, eu ia comentar isso também, esse problema aí, com essa política, e com as autoridades, com a mídia de hoje, não tem solução, porque uma das pautas da esquerda, mas não essa esquerdinha medíocre que tem aí, esses idiotas aí, que pegam o Bolsa Família e ficam criticando, não estou falando esses tontos não, estou falando pauta, pauta, é, é, principiológica da esquerda, comunista e socialista, é desfazer laço familiar, da forma com que tem hoje, eles falam, eles entendem, eles ensinam, que tem que se acabar com esse tradicionalismo, que irmão pode casar com irmão, pai com filho, esse tipo de malignidade, para eles é ensinado, isso, um dos teóricos, dessa teoria que eles seguem, é marxista, não é de Marx, é do, é do, de um pensador russo, mais recente da nossa época, é exatamente isso, é acabar com a família nesses moldes, mas eles entendem que não há, aí nós já vemos um monte de imbecil, falar que ninguém nasce homem ou mulher, que a criança escolhe o que ela quer ser, aí a gente vai para onde, né irmão, aí a gente vai para onde, aí a nossa luta é em vão, a gente tem que cuidar dos nossos, porque, infelizmente, quem está longe do nosso alcance, não tem, não tem como a gente proteger, o que tem, a gente pode, é opinar, é a nossa opinião, e tentar chegar nesse povo, porque, o que estão doutrinando por aí, é coisa terrível, é coisa terrível, é daí para mais, Vanessa? Voltei. Pessoal, o seguinte, é um caso bem complicado, não vai dar para comentar aqui, o que eu vou dizer é o seguinte, é uma pessoa, lá da região de Campinas, que está assistindo a gente, neste momento, e eu vou só fazer a pergunta para a Cris, na live, não dá para falar aqui, não tem como falar sem expor, então é meio complicado, é algo muito pesado, mas a pergunta dessa pessoa ali, da região de Campinas, Cris, é o seguinte, é uma criança, que passa por um abuso, porém ela fica sem o tratamento psicológico adequado, quais as consequências? é muito aberta a pergunta, pode ter todas as consequências, provavelmente terá, a criança que passa por abuso, por que a gente manda para o tratamento? Para tentar minimizar os danos, muitas vezes a criança precisa também de um psiquiatra, mas é só avaliando o caso, e às vezes a criança adquire ansiedade, depressão, enfim, uma série de coisas, fica socialmente retraída, então o que acontece, é muito genérico, mas precisa sim de um acompanhamento, precisa, porque assim como qualquer trauma, um assalto dentro de casa, com violência, qualquer coisa, a gente vai criar um, como se fosse um machucado muito grande dentro da gente, e como qualquer machucado, se eu quebrar uma perna e não engessar, não fizer uma cirurgia, eu vou ficar manca, é mais ou menos isso, uma criança que passou por um trauma, ela precisa ser tratada, para que após esse tratamento, ela tenha a chance de se recuperar 100% ou próximo disso, se a gente não faz nada, e a gente não sabe qual foi esse dano, e vai levando, vai levando, a gente não sabe como vai ser a evolução disso, então, se essa pessoa que mandou a mensagem, tiver aí a oportunidade de encaminhar essa criança, o quanto antes é ir para um acolhimento, para um atendimento, é importante sim, é importante, Vanessa, qualquer coisa ruim que a gente passa, a gente poder falar sobre isso, né, infelizmente na nossa sociedade, às vezes uma coisa que dói, a gente guarda para a gente, eu falei, quando a gente guarda para a gente, a gente não divide o peso, então é importante sim, conversar, expor, poder falar, e o ambiente psicoterapêutico, ele é garantido sigilo, né, então, a criança, ela confia no ambiente, eu atendo muitos jovens, atendo criança, adolescente, e é muito legal, que coisas assim, que às vezes eles nunca conseguiram falar para ninguém, para mim eles falam, né, e eles falam tranquilamente, é, e é o momento onde eles conseguem falar, ser ouvidos, entender que isso tudo que eles passaram, eles foram vítimas, eles não foram culpados de nada disso, né, então, ter assim, uma pessoa que não é da família, que é uma pessoa que não vai revelar esse segredo, faz com que eles tenham uma troca muito importante, é onde o início do processo de cura pode começar aí, né, então é importante sim, eu acho que de algum jeito buscar esse tratamento. Legal, Cris, uma outra coisa que eu queria, a Cris vai saber, então eu vou perguntar primeiro para o Tiago, porque o Tiago, nesse ponto aí, meu psicólogo, nem eu, então nós opinamos primeiro, né, Tiago? Aí depois, ou ela concorda com a gente, eu dou um banho de água fria, mas é o seguinte, ó, veja bem, fala-se muito, né, eu falo, fala-se, porque eu não sou psicóloga ou psiquiatra, depois a Cris vai falar para nós, é isso mesmo, Tiago, na mudança de comportamento de uma criança abusada, que grande maioria das crianças, por exemplo, a criança é uma criança alegre, extrovertida, acaba do nada, a mãe percebe que a criança se recolheu, né, principalmente a criança, eu escuto falar muito disso, não é, Tiago? Sim, a criança começa, a criança começa, era uma criança que tirava a nota 8, 9, 10, de repente ela começa a tirar 4, 5, começa a ir mal na escola, perde a atenção, muitos casos são resolvidos, solucionados e procurados profissional, através do professor, o professor que detecta, como o Nune falou, o pai e a mãe estão trabalhando, não tem tempo, né, quando a família é um pouco mais abastada, ela tem uma empregada, e muitas vezes não tem ninguém para aquela criança estar falando, o abuso que ela está sofrendo, eu conheço um caso de uma menina, que era uma menina normal, até sofreu abuso, andava como mulher, e ela começou a se vestir como homem, e ninguém começou a entender, ela não era gay, homossexual, nada, porque na cabeça dela, ela falou, eu começar a me vestir como homem, ficar feia, zoar meu cabelo, o cara não vai mais querer, não vai ter mais interesse, mas a doença está no cara, é o que nós estamos falando, a criança não tem essa, ela não tem habilidade para acessar, e ela fica com medo, o que o abusador normalmente faz? olha, é o seguinte, se você falar, eu vou matar sua mãe, eu vou não sei o que, eu vou na internet, enfim, ele faz um monte de ameaça, então a criança se sente na obrigação, de manter aquela família de pé, ela acha que ela é o sustentáculo da família, então ela pega aquele peso, aquele peso vai minando ela por dentro, chega uma hora que ela não vai aguentar, ela vai tomar remédio, ela vai tentar se matar, então alguém de fora vai perceber, pô, essa pessoa não era assim, por que ela está assim? por que ela está tendo esse transtorno? Porque aquele abuso gerou aquilo, é uma consequência muito perceptiva para quem está acostumado no dia a dia dela. Ô Tiago, infelizmente, você como advogado, agora sim, como advogado, você resolve, vai saber mais do que a Cris também, e mais do que eu, como advogado, você sabe disso, nós moramos num país aonde se criminaliza a vítima, né? Vítima, a gente tem, hoje, acho que os maiores problemas é abuso sexual, né, de crianças, a questão da violência contra a mulher e contra o idoso, então dá-se um jeito de pegar a vítima e transformar ela no problema, no culpado, o culpado é a vítima, né, Tiago? Isso se vê muito nos tribunais, né? Sim, sim, inverteu-se, né, principalmente quando o agressor tem dinheiro e é famoso, principalmente, quando é um pobre é tão, um vagabundo, aí até que tem um pouquinho de justiça, mas se o cara for famoso, tem que estar tudo certinho, porque eles vão enrolar, eu estou com um caso aí que estão enrolando, está desde o fim do ano, e estão enrolando aquela coisa, depois o cara tem um dinheirinho, a delegada não sei o quê, teve um dia que uma vez eu fui lá na delegacia da mulher, e aí, como é que está esse processo aí e tal? Ah, então, doutor, peraí, peraí, aí foi aquela correria, uma chamou a outra, e eu percebi que eles estavam abafando, não tinham nem intimado o cara para ser ouvido ainda, falei, pô, se é um Zé Polvinho qualquer aí, ele já estava preso, já tinha sido ouvido todo mundo, já tinha acabado o processo, e estão enrolando nesse caso aí, então acontece muito mesmo, isso aí é o que você falou tudo. Ô Tiago, eu não sou conhecedora de leis, como você, mas o que eu já ouvi aí, de muitos advogados, e você vai poder me dizer se é isso mesmo, porque a gente costuma falar, Cris, o Brasil é um país sem leis, mas muitos advogados já me disseram o seguinte, tem muita lei, tem lei suficiente, o problema são as brechas da lei, é isso mesmo, Tiago? Então, o problema é a maldade de quem atua na justiça, tanto do advogado, como do juiz e do promotor, a mesma lei, a mesma lei, o mesmo código, o mesmo acontecimento, serve para justificar ou para condenar. Nós estamos vendo aí, não vamos entrar nessa polêmica, senão o programa não acaba, mas estamos vendo o STF aí, o STF, e a cada dia que passa, toda semana está rasgando a Constituição, está escrito lá, qualquer retardado, qualquer pessoa que sabe ler, que tem uma quarta série e lê, está vendo que aquilo é óbvio, mas o cara para justificar, ele precisa justificar a prisão do deputado, aí ele fala, não, mas veja bem que o texto quis dizer isso, que aquilo, vou dar um exemplo claro, a Constituição diz que quem sofre o impeachment, tem os direitos políticos caçados, isso é uma consequência natural e óbvia, e está na lei, não tem que discutir, o que o STF fez? Rasgou a Constituição, no caso da Dilma, aquele maldito do Lewandowski, que foi lá, não, mas veja bem a Dilma, os caras caçaram ela, e deram o direito político para ela ao mesmo tempo, não tem previsão isso, isso é loucura, isso é loucura, isso acontece em todos os casos da lei, teve um caso que a mídia ficou revoltada, que eu acordei e vi o pessoal comentando, não existe estupro culposo, aquela coisa toda, foi uma menina que foi declarada, um caso que saiu em mídia, vocês devem ter visto, e depois eu comentei, eu falei, vocês estão gritando, bravatando aí, mas existe estupro culposo, não existe na lei, porém quando o tribunal decide que aquele estupro é culposo, ele é atípico, o cara tem que ser absolvido, então é uma malandragem que o tribunal faz também, o juiz sabe que não tem estupro culposo, mas para absolver ele falou, isso aqui foi um estupro, mas foi sem querer, foi culposo, porque ele não sabia que ela tinha bebido, então é um estupro culposo, como não há previsão na lei desse crime culposo, então é um fato atípico que nós temos que absolver, tecnicamente ele foi certo, mas ele fez isso na malandragem, porque o cara tinha posses, o cara era rico, influente, se ele condena o cara para o estupro, acaba com a família, é um empresário que fecha a porta, ele perde dinheiro, porque é um filho de um rico, então o cara leva, se é um pobre, ele ia falar assim, ó meu amigo, você tomou o remédio, você deu o remédio para ela, você tinha que saber, isso é estupro e acabou, estava preso, mas como é rico, não, ela não sabia, então vamos, esse é o problema da lei, o Brasil tem leis sim, quem fala que o Brasil não tem um país sem leis, as leis do Brasil, principalmente as antigas, são muito boas, o nosso código do consumidor, o ECA, são muito bons, só que existe uma malandragem, dos aplicadores da lei, eu tenho uma frente aqui com os policiais, dizendo para vocês aí, que eu vou criar uma associação, junto com uma amiga, que é para combater assédio moral e assédio sexual, isso quando tiver já pronto, eu vou divulgar e vou falar para vocês, nós vamos para cima desse tipo de coisa aí, contra o Estado. Vai falando um pouquinho mais vocês, senão a gente não tem falado, basicamente é isso, vai, vai. Deixa a doutora falar um pouquinho. Comentários aí na tela, ver se tem perguntas. Boa noite do Osmir. Osmir aí está participando com a gente desde o início, dando uma boa noite. A Tati, o Tiago, a Cris conhece a Tati? O Tiago não conhece, a Tati, ela trabalha na DDM, ela é policial civil, há quase 27 anos. Exatamente. Aliás, eu me sinto cidadã de Rubinéia, assim, fala de Rubinéia, eu me sinto em casa. Está sumida, né, Cris? Saudade, vocês não me convidam para Rubinéia, eu fico aqui só na saudade mesmo. Olha, pode parar, e você não precisa de convite, você sabe disso. A Karina Lima aí, que também está com a gente na live, o Paulo deu uma boa noite, time de respeito, parabéns, Parabéns, Mafra News, pela informação. A Janaína Fonseca, que também está sempre acompanhando a gente, sempre nas nossas lives aqui, o Kleber também. A Lucélia, sempre com a gente também. Saudade desse povo lindo aí, que eu adoro. Nayara Carolina, boa noite. a Márcia Maria Souza também. Beijo, Mar. Maria de Lourdes da Silva também aí, assistindo a gente. O Valdir Rocha, uma ótima noite, Valdir. Vanessa, agora a gente tem... O pessoal começa a se perguntar hoje? Não, tem comentários aqui, eu pulei, só Deus, boa noite, né? E tem os comentários aí do pessoal. É, muita gente, às vezes, até quer perguntar, né, Cris, Tiago, mas, não tem... É o que nós falamos, existe um tabu, né, Cris, você já falou sobre isso, até para se falar, muitas vezes, sobre o assunto. Por quê? Porque, por exemplo, eu chego numa live dessa e estou assistindo a live. E eu pergunto de alguma coisa, mas é alguém que eu sei de uma amiga, mas aí eu falo, nossa, vão pensar que é comigo. Às vezes, a pessoa estava também não perguntando a Tati. Sem dúvidas, perdi a Tati. Calma aí, calma aí que eu volto. Obrigada, Mar. Deixa eu falar uma coisa aí, Vanessa, também é importante. É, eu sou meio polêmico, que eu estou me segurando para não falar as besteiras aqui em respeito à doutora. Mas é assim, eu tive uma experiência aqui na minha rua, eu tive uma experiência aqui na minha rua, tem os moleques aqui na minha rua, aquela rua cheia de molecada, tem os moleques de 14, 15 anos, aí veio subindo as menininhas de 13, também da mesma idade. Aí eles mexeram com a menina, né, fez aquela gracinha normal que sempre ocorreu. A menina virou da mesma idade para ele. Ah, esse é o pedófilo, não sei o que, começou a gritar. Aí eu falei, meu, as pessoas perderam a noção do termo. A mídia leva de uma forma errada, eles são da mesma idade. E onde eu vi um especialista falando, eu não sei se isso é pacífico, se a doutora também entende assim. Ele falou que para ser considerado pedofilia, o cara tem que ter pelo menos 16 anos, e a pessoa que ele tenta, tem que ter no mínimo 5 anos de diferença. ou seja, um cara de 16 anos teria que abordar uma menina de 10, 11, vai, vamos dizer assim. Porque se ele tem 14 e a menina 12, não é pedofilia, por mais que ela seja pequena, é uma questão da mesma idade. A diferença é muito pequena. Então, isso é bom estabelecer que os pais estejam atentos nisso. Porque às vezes o moleque é grandão, mas tem 14 anos. Eu trabalhei na Febente e os caras de 2 metros de altura com 15 anos. É moleque. E às vezes a filha é pequenininha, mas tem 16. O moleque tem... Enfim, tem que dosar isso também para não fazer uma coisa que não é. Não transformar aquilo que não é uma coisa natural ou que sai um pouco do limite do tolerável, mas não é o crime, não é o problema que nós estamos tratando hoje. Então, as mães, os pais têm que ter essa calma aí. Até porque falar em pedofilia mais protege o indivíduo do que pune, né? Sim. Mas o que eu penso dessas meninas, eu entendo elas porque os pais devem falar assim, ó, se alguém te cantar é pedofilia, você tem 12 anos. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, qualquer um que fale qualquer coisa para ela, ela entende como pedofilia porque ela está tomando a idade dela como referência. Sim, sim. Então, assim, ela não vai conseguir ter esse pensamento de que o menino é talvez tão novo quanto ela, né? Mas sim de que não pode. Na idade dela, provavelmente ela ouviu em casa que qualquer um que a cedir é crime, né? Se ela não quiser. E naquele momento, ela não, assim, ela deve ter se sentido incomodada com, né? Com elogio. Mas é isso, a gente precisa, a hora que a Vanessa saiu, a gente falou um pouco do abuso cometido por mulheres, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o senso comum porque é isso. Nem todo homem é um abusador, nem toda mulher é santa, né? E é isso, a gente tem que entender o crime, entender a situação até para que a gente possa agir de acordo, né? Agir aí protegendo não só o advogado, não só o policial, não só a psicóloga, mas eu acho que qualquer um que possa em algum momento ajudar num caso desses, né? Às vezes você não tem informação, mas você está sabendo ali de uma pessoa que é querida a sua que está precisando de ajuda. Então, sempre assim, não ter vergonha, pessoal, de pedir ajuda, de buscar mesmo, de ir até uma delegacia da mulher, enfim, qualquer coisa que você faça é melhor do que se calar e falar, ah, não fala isso que é feio, né? Ah, você está mentindo. Porque é muito isso, às vezes a criança vai pedir ajuda e a família fala assim, não, não fala isso, olha o que você está falando do seu avô, né? Então, eu acho que qualquer atitude, inclusive de buscar ajuda de alguém que possa te orientar, é melhor do que se calar e às vezes a gente permitir que um crime gravíssimo que pode levar à morte continue acontecendo, né? Às vezes, assim, a nossa omissão é tão grave ou quase tão grave quanto o crime cometido. E os policiais acho que podem falar muito bem sobre isso, né? Ô, Tiago, você falou aí que você está se segurando, eu chego e estou entalada. O Nunes eu tenho certeza que também está e a Cris não é diferente. É que se a gente for falar o que pensa que vai ser os quatro presos, né? Na verdade, a verdade, a verdade é essa. Ainda mais se a gente perder um pouquinho só. Vou soltar uma polêmica só. Vou soltar uma, não sei se a doutora vai concordar comigo, mas eu já vi caso prático também. Vou usar o exemplo do homem. Moleque que é abusado na fase da infância e tem a sua inclinação sexual por lado homossexual. Ele acha que ele é homossexual, que ele é gay, mas ele não é. Ele teve a vida sexual. Ele só conhece aquilo. Ele não conheceu outro lado. Ele foi iniciado na infância, antes do tempo. E depois de adulto, ele percebe que ele também tem atração por mulher. E ele fica nesse conflito. Ele acha que é gay, mas ele teve a primeira orientação com o homem. Acontece isso também. Ele não nasceu assim. Ele foi inclinado, foi iniciado e foi preparado para aquilo. Só que ninguém tem coragem de falar, né? Porque falar de gay é pior. Você pode xingar Deus, mas se você falar de um gay, você está morto. Que vem associação, vem o diabo, vem... E eu não estou preocupado. A verdade é do que eu falo e não estou atacando ninguém nem dando direta. Mas é um problema que acontece também. É o que a gente falou, né, doutor Tiago, da mudança do curso do Rio, né? Sim. Sim. A senhora comentou um pouquinho disso daí, eu lembrei. Que tem casos assim, eu já vi, conheço pessoas assim. Sim. E que de todo jeito, as marcas, elas vão andar com você na vida. E é isso. Aí traz toda a confusão, traz todo o sofrimento, traz a forma de se oferecer ao outro como uma maneira de adquirir afeto, né? Porque, ah, sei lá, eu fui abusada quando era pequena e me sentia amada para o meu avô, me tratava bem, mas me abusava. E aí essa pessoa começa a se oferecer em todas as relações dela, porque é a hora que ela acha que ela é tratada com carinho, né? Ou que consegue as coisas que ela quer. Então, assim, é muito triste, porque aí você depara com adultos, né? Que tem um vazio enorme dentro disso, tem um buraco lá dentro e fica tentando suprir, às vezes com compras, às vezes com qualquer tipo de compulsão, mas que é uma forma inconsciente de tratar essa dor, né? Que a pessoa, às vezes, nem compreende qual que é a origem dessa dor toda. Ó, o Nunes colocou um comentário aqui da Tati, né? Igual eu falei, Tiago, a Tati trabalha na ADDM já, tem quase 27 anos ali de polícia, e é onde ela fala que ela acredita, porque tem muitos casos, né? Aqui da região, vão todos ali para a ADDM de Santa Fé do Sul, onde ela trabalha, que o foco deve ser na criança, ou seja, qualquer mudança de comportamento que indique isso, procurando ajuda imediatamente, porque, na verdade, pelas conversas que eu tenho, e não só com ela, muitas pessoas que eu conheço, diz que sempre há, leve ou não, uma mudança de comportamento dessa criança a partir do momento que ela foi abusada. Então, ela falou uma coisa que eu achei legal, é você focar na criança, qualquer mudança de comportamento de um filho seu, você ter o discernimento de tentar lá saber o que que é. E a noceira emenda aí, ó, o conceito familiar estava analisado, e a mudança do núcleo familiar tem contribuído muito para que aconteça, para que aconteça esses abusos. E vou emendar com o que o Tiago falou, tá? Eu entendi o que o Tiago falou, porque quando se fala em pedofilia ou em abuso, fala em homens abusando meninas, mas não, temos muito, muito caso mesmo, deve ser assim, meio a meio, pelo que a gente vê, aonde homens abusam de meninos, e aonde sai, se eu tiver errado, você me corrija, Tiago, é onde você fala que desde o pequenininho lá com sete, oito anos de idade, o cara só conhece aquilo, né, porque foi abusado às vezes quatro, cinco, seis anos aí, pelo tio, pelo pai, pelo primo, seja lá para quem for, pelo vizinho, a taxa está deixando aí, pessoal, para quem quiser, o telefone aí, alguém precisar da delegacia da mulher, que é onde trata os casos de abuso sexual contra a criança, de Santa Fe do Sul também, Tiago Nunes, quer falar alguma coisa sobre isso? Vai, Nunes. Aí, Vanessa, na tela, mais um comentário. Então, é o seguinte, a gente já está com uma hora e vinte e dois de live, a gente tinha comentado um pouco mais atrás sobre esse abuso também de adulto com meninos, né, que a gente foca bastante na mulher e na menina, porque, de fato, talvez seja o ser mais desprotegido do Brasil, seja a menina ali do seu zero ano a dez anos de idade, doze anos de idade, porque todo mundo quer coordenar a vida desse ser, acho que, ah, ela tem que ser isso, tem que ser aquilo, aí eu abuso dela e fica por isso mesmo. A gente não tem um número, sabe por que que nós não vamos ter um número exato desses casos? Porque muita gente vai morrer com esse sofrimento dentro do peito. Muitas pessoas vão morrer, vão pro caixão e vão levar esse sofrimento. Muitas mulheres, muitas meninas, por quê? Foi o pai, foi o tio, foi o irmão, olha que absurdo, foi o irmão, foi alguém lá, um líder religioso que abusou dela. Assim, a coisa é tão feia que ela não tem coragem de externar isso daí, porque desmancha a família, né? O camarada, ele joga nas costas dessa menina a, ah, se você falar nossa família desmancha, joga essas pressões, por isso que eu não vou falar, nós nunca vamos ter o número exato desses abusos. Estupro de menino, já vi casos de estupro de menino, aí a gente entra no termo pedófilo de fato, né? Naturalmente, qual que é a atração que um menino ou uma menina de menos que oito, dez anos de idade, fisicamente, porque o homem, ele vê muito exterior o corpo da mulher, tal, agora um bebê, um bebê, uma criança de dois anos, sexualmente falando, visualmente falando, que a atração traz, né? A mulher, na fase adulta, ela se veste, né, pra sair, pra namorar, tal, e já tem isso que é natural da gente, essa atração. Mas um bebê, caso de bebê de um ano de idade, qual que é a atração sexual? E aí eu começo a entender o termo de fato, do que é pedofilia, do que essa, eu não chamo de doença, porque a gente banaliza, se a gente chamar de doença, esse é o meu caso de leigo falando, a gente banaliza esse mal social, essa desgraça social, que é o abuso de crianças, vamos dizer ali, entre 12 e 0 anos. É um mal que a gente tem que banir isso daí do nosso meio. Como a gente já está com o tempo bem estendido, Vanessa, eu quero já passar aqui uma coisa prática para o pessoal, um policial vai fazer nesse tipo de ocorrência, o policial vai fazer nesse tipo de ocorrência, e como identificar um caso de pedofilia. Pessoal, lá no início, o doutor Thiago já tinha dito lá no início, via de regra, pessoal, se tiver menos que 14 anos, menos que 14 anos, e alguém tiver tendo relação com essa pessoa menor de 14 anos, a gente tem ali... A internet está travando? Deu uma travada, agora voltou. Pode continuar. Está me ouvindo agora? Sim. Está bom. O pessoal entender. Então, se alguém, se você deparar com a situação de uma pessoa menor de 14 anos, tendo relação com alguém, ligue 190. 99% dos casos, ali está acontecendo um caso de estupro devunerável. Aí se enquadra, sim, na pedofilia. Isso eu estou falando em termos de lei brasileira. É menor de 14 anos? Está na dúvida? Liga mesmo assim. Menor de idade? Está na dúvida? Liga mesmo assim. Mas você conhece a sua vizinha, você sabe que não tem 14 anos completo, já está configurado ali um caso de pedofilia, de estupro devunerável. Mesmo que a criança conceda, pessoal, isso é muito importante, mesmo que você saiba que esse maior de idade é namorado dessa menina de 13 anos. Está configurado ali, se estiver tendo relação sexual, está configurado, mesmo bem, está configurado ali o crime de estupro devunerável, mesmo com a concessão dessa criança. O povo entender de maneira bem prática. acima dos 14 anos, está na dúvida se tem 14 anos, liga o 90, fala, minha vizinha ali e tal, de uma coisa meio estranha, policial vai lá, vai conferir, bater um papo, pegar documento, ver o que está acontecendo, e vai tomar o procedimento, tem que tomar. Por quê? Vinha de regra entre 14 e menor de 18 anos, se ela concede ter a relação, namorar um rapaz lá, não tem o crime baseado na nossa lei de maneira bem genérica, pessoal. Você tem a dúvida e a menor de idade está deixando o cara ter relação e se entre 14 e 18 anos você tem a dúvida, liga o 90, a viatura vai lá e vai avaliar o caso, mas não deixe de ligar. Como já disse, se tiver menos de 14 anos, aí que você deve ligar mesmo, está configurado em tese o crime. O policial vai lá e vai prender quem quer que seja em flagrante. Não tenha dó. Deixa eu falar uma coisa aqui bem séria, jogar responsabilidade para a testemunha. Deixa eu jogar responsabilidade para o familiar que sabe. Você é um grande culpado, se você se depara com um caso desse e você pensa primeiro na reputação daquele abusador, você é mais criminoso, no meu ver, do que o abusador. Isso é um omisso. está fazendo só peso na terra. Você está desconsiderando a mente daquela criança por considerar um adulto. O adulto, ele já tem a mente dele formada, ele já tem todas as funções formadas. Então, ele que responda pelos atos dele, ele que responda. Não seja um covarde. Ah, vai desestruturar a família. Não pense nisso, pense na criança. Na criança. Ele que sofra as consequências da lei. Não seja um omisso. Não seja, não carregue essa culpa dentro de você. Deparou, liga o 90, deixa que o policial lá, ele tem treinamento e tem conhecimento para dar andamento nessa ocorrência. Esquece a reputação do abusador. Se ele pensasse na reputação dele, ele não cometeria crime. com certeza. Pessoal, uma hora e meia de live, a gente tem assunto para mais três horas, né, porque é um assunto realmente muito complexo, mas, infelizmente, aí, não dá. Cris, faça suas considerações finais. Perfeitas palavras do Nunes, parabéns. Assim como a gente falou da mãe que cala perante o abuso, eu considero que essa mãe talvez seja mais culpada do que o próprio abusador. Se esse abusador for um padrasto, ele não tem vínculo de sangue com a criança, a mãe tem. Então, eu acho que sempre que você se cala perante um crime, você está sendo conivente. Está perfeito, Nunes. E o que eu falo é isso, pessoal, a gente vê hoje muitos jovens aí passando por quadros depressivos, por automutilação, por uma série de coisas, é entender que isso não é normal, isso não é assim mesmo, isso não faz parte da idade. Esse adolescente, esse jovem, está dando sinais claros de sofrimento, né? Ele está dando sinais claros de um pedido de ajuda desesperado e ele precisa, assim, de você ou, enfim, ou de alguém, de alguma figura de confiança, um professor, um médico, um vizinho, um avô, uma avó, que possibilite essa ajuda, né? Uma criança um pouco menor não tem como sair e falar, ah, vou até a delegacia pedir ajuda, não tem como fazer isso, né? Então, assim, sempre denunciem. Completando a frase do Nunes, que eu fiquei com vontade de falar na hora, mas é isso, você não destrói uma família denunciando abuso, tá? Essa família já está destruída. Uma família onde um adulto violenta, abusa, estupra uma criança, aquela família já não existe. Então, se você denunciar, você vai estar fazendo uma grande ação de ajudar essa criança, de dar ela uma chance de uma vida melhor e acredite, essa família já não tem estrutura, né? Você não vai desestruturar nada, você só vai estar tendo a chance aí de salvar uma vida, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Qualquer sintoma, qualquer desconfiança, como vocês disseram, não tenha dúvida, ligue 190. Não adianta a gente falar, ah, mas eu não sei se é, eu acho. Tem problema, a polícia é extremamente bem treinada pra isso. Se você se confundiu, se você achou que era, não era, a polícia vai vir, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, a polícia vai fazer ali os esclarecimentos e vai embora, acabou, né? Então, assim, na dúvida, faça, né? Não só isso, um abuso aí, uma violência contra um idoso, né? Uma situação que você tá desconfiando, puxa, eu escuto esse idoso pedir ajuda, gritar, chorar, pode ser um quadro de demência, pode não estar acontecendo nada, pode, mas peça ajuda, tenta descobrir, né? O meu avô teve aí uma demenciação no final da vida e ele chamava a polícia em casa porque falava que estavam roubando ele, ele tinha já umas alucinações, ele falava que meu tio tinha roubado o cavalo dele, né? E a polícia vinha, às vezes, vizinho chamava, às vezes, meu próprio avô gritava viatura quando eu tava passando em frente e a polícia vinha e com o maior carinho lidava ali com a situação sem constrangimento pra ninguém, né? Conversava um pouquinho com meu avô, acalmava ele e ia embora tranquilamente, então eu acho que é isso, assim, o papel do policial muitas vezes é muito mais social do que de segurança, então pedir ajuda pra esse policial muitas vezes é isso, é vir, compreender, olhar o que tá acontecendo e não tem constrangimento nenhum, se nada tiver acontecendo, esse policial vai desejar uma boa noite, um bom dia pra todo mundo e vai embora, não é, Nunes? É uma coisa que é assim, então a gente na dúvida, no benefício da dúvida, ajude em qualquer situação da sua vida. Acho que é isso, pessoal, boa noite, tô à disposição, quem quiser mandar mensagem, meu WhatsApp tá aí na conversa e pode mandar, o que eu não consegui mandar responder hoje, amanhã eu falo com vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Fica aí, Cris, não sai daí, não. Tiago, você agora, suas considerações e antes de você falar, já vou avisar, a gente vai fazer aquela live, assim, sobre o que tá acontecendo no país, pra não ir falar tudo. Você tá sem som. Vamos que vamos, agora a gente pode xingar todo mundo, não tem problema, não. Então, eu entendo que teve até uma pergunta do nosso amigo aqui, que o que seria adequado, né, proibir o celular, porque às vezes um adulto conversa com uma criança, eu acho que nesse sentido o pai não tem que dar liberdade pra criança de ela esconder a conversa, ele tem que monitorar tudo mesmo, olhar o celular a hora que quer, quem manda são os pais e acabou. Não tem essa de, ah, a criança só tem 11 anos, ela tem a liberdade dela, não, tem não. Ela vai ter liberdade quando for adulto, por enquanto não tem, porque o pai tem obrigação de cuidar. E a melhor, a melhor prevenção, na minha opinião, é estar sempre atento aos sinais, porque a criança, ela demonstra que ela tá passando por isso, ela evita o local do abusador, por exemplo, se é um tio, ela vai fazer de tudo pra não ir na casa desse tio, ela vai demonstrar que ela não quer ser abraçada por aquela pessoa e tem que estar atento aos sinais aí, porque ela demonstra sim. É que normalmente a família não quer ver, porque, como a gente falou, vai haver uma ruptura na família, mas a gente não pode deixar também o problema passar abatido. É, Tiago, acho que é o que a Cris falou, né, eu penso como ela, quando o Nunes falou assim, a pessoa, o parente, né, que é mais culpado do que o avisador, se ele sabe, não denuncia. Ah, detalhe, você falou, eu lembrei, que o Nunes falou que a doutora falou um detalhe técnico do direito, a mãe e o pai que vê o abuso, sabe, não faz nada, ela comete o mesmo crime, tá? Então, o Nunes, só acrescentando, se a viatura chegar no local, pegou uma criança sendo abusada, a mãe, deu a entender que sabia, prende ela em flagrante também, porque se um cara abusou o crime de estupro, ela sabia, ela tem a função de garantidora na lei, então o garante, ele é responsável pela criança, ela responde pelo mesmo crime, vai os dois presos por estupro, os dois. Exatamente. A maioria das pessoas não sabe, mas é, como eu errei na faculdade, então eu aprendi, não é prevaricação não, ela comete o mesmo crime. Faltou esse detalhe técnico aí, Tiago, é que eu, quando eu disse isso daí, eu falo no sentido do camarada saber a vida toda que isso acontece, né, aí quando chega, o caso do menino do tambor lá em Campinas, né, toda a família sabia que é um absurdo, né, aí quando chega, aí, quando há uma denúncia que geralmente é um vizinho que viu, alguém de fora que viu e achou, fica indignado, você chega lá, a pessoa fala, não sabia, como não sabia, tá na sua cara, e assim, um menino dando um tambor comendo comida igual um animal, e, exatamente, a criança lá, mais de anos, atendia um caso semelhante, mais de anos, aí ela falou assim, eu falei pra minha mãe, toda a vida eu falei pra minha mãe, e a minha mãe sempre conduzi todo mundo pra delegacia, e lá no processo, que nem você falou, configurando, vai responder pelo crime. Sim, com certeza. E outra coisa, essa história, né, igual o Nunes falou, tem gente que, eu vou desestruturar a família, desestruturar a família, porque se o cara faz isso, já não tem estrutura nenhuma, faz muito tempo. pessoal, muito obrigado, Cris, Tiago, fica aí, nós vamos bater um papinho rápido aí offline, e a vocês aí que assistiram a gente, meus agradecimentos, agradecer a Cris, agradecer o Tiago, o Nunes aqui com a gente sempre também, e pessoal, denuncie, é isso aí, denuncie, qualquer crime que você veja, seja contra criança, idoso, mulher, um assalto no meio da rua, fala, não sabe o que ligar, ligue 190, pessoal, muito obrigada a todos, uma ótima noite para vocês, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.